Foi o maior comentário nos bastidores políticos. A oposição conseguiu fazer a Câmara. Eu vou dizer isso porque procuraram os meninos, né? Se fizeram por causa dos meninos, como foi que vocês conseguiram convencer mais dois da situação para fazer a Câmara? Até chegou esse ponto que a prefeita até desabafou nos bastidores aí, Felipe, que está chateada com isso. E agora vem o segundo, e ela disse que vai fazer o segundo de todo jeito. Vai botar o Rafael, outra pessoa, para derrotar a bancada da oposição. Obrigado, Alvin, por me deixar responder essa questão. Bom, é o seguinte, depois de eleito, eu conversei com o Samuel, eu conversei com o Dey e disse a ele, nós somos oposição e seguiremos a oposição. Só que se a gente dividir, a gente é fraco, mas a gente fica junto, a gente é forte. Então nós decidimos ficar os três juntos. Isso significa o quê? Para onde um fosse, todos iriam, certo? Do lado da prefeita, ela fez seis vereadores, só que lá tinha cinco que eram candidatos. Apenas um que não disse que era candidato. Giovanni, como presidente que era, e naturalmente queria ser reeleito, que foi o que ele fez? Dialogou com todos. Só conseguiu ter espaço com o Josa e com o vereador Zé Pedro. Tendo 50% dos votos da situação, o que é que ele fez? Nos procurou. Por isso que a gente permaneceu nesse entendimento de votar nele novamente. Entendeu? Se ele hoje é situação ou oposição, quem tem que dizer isso é a prefeita, porque é ela que está dizendo isso. É sua base que está chamando o Josa de traidora, Giovanni de traidor, sendo que eles são base, foi eleito pela base. E o que foi que ele fez? Ele conseguiu 50% dos votos da base, para só depois procurar a oposição. Agora, a prefeita interviu no processo, que está no regimento, quem escolhe o presidente são os vereadores, não é prefeito, não é ninguém. Mas lá, o voto não foi só o dele e o de Josa? Vou explicar. Mas ela interviu na situação. Ela que tem que explicar, porque não quer um aliado dela, como Giovanni, como presidente. E Giovanni que tem que dizer a posição dele a partir de hoje. Aí você se podia fazer como? Mas já houve represálias a Giovanni e a Josa na gestão? Justamente isso, Felipe. Eu fiquei sabendo que ele tinha uma esposa, Gil, que, pelo que eu fiquei sabendo, com a palavra gestão, tem o direito de responder aqui e apresentar a defesa. Mas ele tinha uma esposa que estava, digamos assim, afastada do trabalho e chamada para trabalhar. Isso procede? É o que se diz os bastidores também. Também escutei isso, mas assim, de concreto, eu não sei não. Em relação a Josa, ela tinha um cargo lá e também perdeu esse cargo? Também é conversa que eu escuto também, igual vocês. Agora, você falou de concreto, que chamaram o Zé Pedro para conversar, ele...